Tirar o momento pra esparecer no meio dessa loucura toda, faz bem pra alma. É sempre importante saber o que vale e o que não vale a pena lutar pra defender. Pra mim, os maiores problemas de hoje em dia, se originam todos do fato de que a maioria das pessoas não para pra pensar antes de agir. Nem todo problema se resolve a tiro, sabia? Mas enfim, é só o que eu acho. Se precisar de equipamentos, iscas ou coisa assim, fale comigo. Então galera, acabei de entrar aqui, ó. Algumas armas aqui estão tudo bloqueadas, né? Mas tem umas paradas aqui que já estão compradas, no caso. Essa aqui, ó. Equipei essa aqui. Deve estar liberada por causa que o jogo é baixado por torrent, essa aqui está liberada. O resto tem que pagar tudo e eu estou no começo do jogo e não tenho dinheiro. Resumidamente. Essa aqui também é bem bacana. Tem um riflezão aqui nervoso aqui, ó. Na hora que liberar aqui, só botaria uma mira melhor. Isso aqui vai ser bem útil. Tem umas metalhadoras coisas mais lindas aqui. Olha isso. Mas eu, como sempre, eu gosto de um arco, né galera? Olha aqui, ó. Mais pra frente aí, comprei essa vara aqui. Vamos... Aqui tem roupa, ó. Uns trajes muito loucos aqui. É, tem uns bagulho liberado aqui, ó. É. Isso aí. Ok. Não sei se é só esperar ou tem que puxar a linha. Não sei se, gente. Não sei se. Não sei se. O que é isso? Eu tô louco ou tem um peixe indo lá pegar? Olha ali! Opa! Cadê o peixe? Cadê? 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 Agora eu entendi Agora eu entendi Agora eu entendi Peguei um peixe Que legal Vou tentar de novo Peguei um peixe 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 Vamos se o peixe vai pegar Peguei um peixe Peguei um peixe Peguei um peixe Peguei um peixe Peguei Peguei um peixe Peguei um peixe Peguei as 않았ように Vamos lá. É isso aí galerinha, mais um Peixe Pegado e vamos encerrar o vídeo por aqui. Quem gostou dá um like e até a próxima.